Major Esporte 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 E o baqueiro gosta, e quando ela encosta Calma, a minha tem a calma E o baqueiro gosta, e quando ela encosta Rabeça no chão A minha tem a calma, e o baqueiro gosta E quando ela encosta Rabeça Carretinha fenomenal Toma os pés, ei Produtos Zé de Lima Eu tô na cifra de Baturipé Destruindo a comissão e salgado Destruindo a comissão e salgado